Todo mundo vê a CEASA como a central de abastecimento do Estado, imaginando-se ao lado comercial, à venda dos alimentos mesmo. Mal sabem que daqui saem verduras e frutas que alimentam também aqueles que não têm dinheiro para comprar. Meira, o que você acha do nosso trabalho aqui social? Um trabalho que vem abençoando várias e várias famílias, né? Por exemplo, a minha vida, né? Quando eu conheci a obra, eu conheci vocês, eu estava em situação de rua. E cada dia que passa é isso, né? A gente vai ajudando ao próximo, através desse trabalho, várias e várias famílias têm que ser sustentadas, né? Estamos falando da CEASA dos pequenos, aquela que poucos conhecem, aquela da sobra, mas da sobra boa, não é coisa estragada. É comida que não vai para o lixo e que serve bem centenas de famílias. Além da solidariedade de cada um, não dá para esquecer do banco de alimentos que sustenta muita gente. O esforço é para que o alimento que não for vendido não vá para o lixo. E tem dado certo. Os números de 2019 são muito bons. Cerca de 112 toneladas de alimentos saem da CEASA e abastecem mais de 500 famílias cadastradas que dependem desses alimentos todos os meses. O Josué, é da gerência técnica aqui da CEASA, vem para cá, Josué. Ele fez esse levantamento para a gente e assim, é com muito orgulho que vocês contam isso, né? O trabalho do banco tem dado muito certo. Sim, acima de tudo a questão do desperdício, a redução do desperdício dos alimentos, né? Trabalhamos com produtos altamente perecíveis, né? Então, com a implementação do banco de alimentos, ele minimizou esse quesito, né? Em relação à questão do desperdício, né? Então, tem famílias e entidades cadastradas visando atender realmente, para receberem essas doações dos produtos que são, vamos dizer assim, que não são comercializados. E o banco funciona aqui no espaço provisório. Existe, até vamos andar ali, Magrão, vamos ali, Josué, para mostrar. Existe já um prédio novo do banco de alimentos que foi construído com verba federal, mas que ainda não está funcionando. São prédios novinhos que acabaram de ser construídos. Isso mesmo. Então, essas novas instalações vão proporcionar uma melhor qualidade do produto, na questão da seleção, a questão do acondicionamento em câmaras frias, enfim, e processamento de produtos. Enfim, melhorar a qualidade da melhor maneira possível para aqueles que receberão essas doações. A OVG vai assumir a direção do Banco de Alimentos da SEASA em breve. Já tem uma equipe aqui de olho no que precisa melhorar. Ela vai assumir a gestão do Banco de Alimentos e, claro, com a expertise dela, ela vai realmente apresentar aí toda a sua performance nessa área de assistência social, em atender os setores mais vulneráveis da nossa sociedade. Quem tem aí ajuda, alguma instituição, quer fazer o cadastro, como é que a pessoa pode fazer para receber esses alimentos? Olha, apresentar a documentação, no caso de uma instituição, apresentar a documentação do órgão, ou as famílias carentes, apresentando apenas sua carteira de identidade, comprovante de endereço, e elas estarão aptas para receber essas doações. A ideia é aumentar as doações e organizar mais o trabalho. Quem recebe, agradece. As cestas são entregues, por exemplo, a essas famílias que você vê no Jardim Novo Mundo. Eles esperam toda semana por esse momento.